Fala pessoal, bacana, beleza? Como é que tá vocês aí? Eu sou amigo Jair aqui de novo Pessoal, hoje o vídeo é sensacional É o primeiro de um da série dos vídeos que eu mais tô gostando de fazer E eu tenho certeza que esse vai ser um dos vídeos mais motivadores Pra quem tá buscando a arte da porcelanataria Esse é um tipo de vídeo, quem tá acompanhando o nosso canal Eu já tinha explicado sobre ele Sobre uma mulher que ia fazer um treinamento presencial aqui na empresa Então hoje foi o primeiro dia Até a garganta já não tá muito boa pra conversar Porque eu tive que conversar muito, né? Muita coisa pra instruir, muita coisa pra falar O barulho, o abafador, a gente tem que falar alto, né? Tá mexendo com a poeira também, o sol tá muito quente Então a garganta já não tá tão legal assim Dá uma judiada Então eu vou mostrar um pouco desse primeiro dia Fiz algumas poucas filmagens Falar um pouco sobre o que a gente espera Como está sendo esse treinamento Pra servir de reflexão Pra você que tá com a bunda sentada no sofá Querendo fazer, mas não tem coragem de começar Vai ser um vídeo que vai te motivar, né? Que vai te mostrar que a única coisa que você precisa Pra começar a fazer alguma coisa Seja na porcelanataria Ou qualquer projeto da sua vida, cara Se você quer montar um negócio pra você Se você quer começar um curso Se você quer fazer uma faculdade Um projeto de vida Esse tipo de vídeo vai te ajudar Porque sem você levantar Começar Ser otimista Você não vai conseguir realizar nada Eu sigo muito nosso amigo Mauro Cortella E sou fanzaço daquele cara Num vídeo que eu estava vendo Não vou recordar com as devidas palavras Que ele pautou Sobre o otimista e o pessimista É muito fácil ser pessimista Porque o pessimista não precisa fazer nada Ele precisa ficar sentado E esperando que o errado aconteça Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado Não, vai dar errado Se der errado Eu avisei que der errado Se der certo Ele vai falar assim Foi pura sorte Mas na próxima der errado Esse é o pessimista É fácil Tudo ele vai criticar Tudo ele vai apontar Ele vai desejar o mal É uma pessoa negativa O otimista É muito difícil Você ser uma pessoa otimista Porque você precisa estudar Você precisa se capacitar Você precisa ter fé Você precisa ter perseverança Você precisa saber apanhar Cair Levantar Quantas vezes você precisa Então ser otimista É difícil Então parabéns pra você Que é otimista Que tenta fazer alguma coisa E está fazendo alguma coisa Pouco que seja Um grão de cada vez Você vai realizar muita coisa Mas você é um otimista Vou pro vídeo dela Vou falar A gente já parou por hoje Ela já foi embora Ela está fazendo esse treinamento Nos dias de folga dela Ela trabalha na área da saúde Na parte de enfermagem lá Eu não sei falar Até nos próximos vídeos Eu vou falar um pouco mais Sobre ela Então pra você ver Que ela não está de folga Ela não está parada Amanhã ela vai trabalhar E com certeza Você pode apostar Que amanhã ela vai estar Com muita dor nos braços Amanhã ela vai estar Com muita dor nas mãos Porque hoje foi o dia inteiro Gente É uma mulher Não estou desmerecendo Falando que mulher Não é capaz não Mas ela passou o dia inteiro Com a serra amarda E uma esmeriladeira Na mão Mexendo Cortando peças E eu vou te mostrar O resultado que essa mulher Teu hoje aqui No seu primeiro dia De treinamento Esse Vai deixar muito marmanjo De boca aberta Beleza? Então vou lá pro projeto Mas você já sabendo Que esse vídeo é topo Fica o dedo nesse like Pra você não esquecer Fica agora Agora ó Fica o dedo nesse like Se inscreve no nosso canal Porque mais de 80% De quem assiste nosso canal Não é inscrito no nosso canal E é o público Que mais vê nossos vídeos Ele vê Se brincar mais de 60% Dos nossos vídeos É esse público Nem é inscrito Se inscreve aí Pra você ajudar o canal Pra motivar a gente Tirar esse tempo Pra fazer o vídeo pra você Beleza? Vamos pro projeto Olha O dia de hoje Na parte da manhã Foi dedicado somente A conhecimento A conversa A falar um pouco Sobre piso A mostrar As ferramentas A conhecer a ferramenta Eu coloquei Uma serra mármore Sem o disco A gente tem que zelar Da segurança Vou mostrar pra vocês Ali ó Eu tirei o disco De uma serra mármore Minha Aqui ó E coloquei Essa serra mármore Ligada na mão dela Pra ela movimentar Pra ela sentir A rotação dessa máquina Pra ela perder o medo Né? Da ferramenta Isso é uma ferramenta perigosa Mas se você Trabalha com Correto com ela Com certeza Ela não vai te machucar Mas também você não pode Dar chance pro azar Então a parte da manhã Foi sobre corte Depois que a gente Conversou bastante Né? Nessa parte Eu coloquei ela Começar a experimentar Fazer as minhas quadrinhas Isso aqui Tudo é peça Que ela tava tentando Nos primeiros cortes Eu fui começando a corrigir Mostrar onde que tava o erro E uma pessoa Que não tem prática Né? Na parte da Porcelanataria Ou qualquer Treinamento Que você vai fazer Vou virar um pouco Pra mim aqui É É mais fácil Você tá ensinando ela É igual Quem vai tirar a habilitação Né? E nunca dirigiu Porque você vai Com a mente aberta Você vai Preparado Pra ouvir E tentar seguir O que a pessoa Tá te passando Então ela corrigiu Muita coisa Algumas coisas Tem pra corrigir Mas é pela questão física Ela precisa Relaxar o corpo E começar a se educar Né? Pra corrigir Algumas coisinhas Mas é um primeiro dia Pessoa É um primeiro dia Qualquer pessoa Que já tentou Mexer com porcelanataria Eu conheço muitos Que tentou Começou e desistiu Já não mexe com isso mais Fez investimentos caríssimos E tá lá tudo jogado fora Ou vendeu A preço de banana No primeiro dia Ela foi excepcional Excepcional mesmo Uma determinação Uma força de vontade Esse projeto Ela teve início Pela seguinte ideia É... Quem conhece o canal Sabe a gente É aqui de Goiás Né? Da cidade de Quirinópolis E ela tá construindo Em Araraquara São Paulo Depois eu vou até Corrigir Talvez eu tô falando merda Mas eu acho Que é Araraquara mesmo E os projetos dela Ela teve visitando A minha loja E ela queria fazer Um porcelanato Fizemos um pré-orçamento E como ela acompanha O canal também Acredito que ela vai Tá vendo esse vídeo Ela decidiu Perguntou se Podia fazer o treinamento Porque ela mesmo Vai realizar os projetos dela Então só pra você ver O que que é A cabeça da pessoa Quando pensa Né? Com coerência No que vai fazer É... Ela vai Pagou Né? A gente combinou Um valor Já que ela é daqui Não vai ter custo De hotel Nem de alimentação E a gente tá passando Por essa fase E a loja tá fechada E em cima do treinamento Eu vou orientar ela Pra ela fazer Os próprios projetos Da casa dela Então É mais do que um investimento Você pode ter certeza Que isso vai ser Bem lucrativo pra ela E talvez É uma profissão futura Né? Que se ela tiver gosto Com certeza Ela pode seguir Vou mostrar agora O resultado de hoje Vou mostrar alguns vídeos Dela fazendo E nos próximos A gente já vai ter Muito mais resultado No primeiro dia Hoje Né? Esse aqui já é o quadro Da cuba Que ela tá fazendo Normalmente Quem vem aqui É... No segundo dia Ele tá montando Uma cuba Dessa aqui Pode-se dizer que Ela gastou meio dia De serviço hoje Pra cortar o quadro Fazer todos os seus desbaixes Ó Tá tudo pronto Deixou com os reforços Pronto Tá tudo Afinado As minhas quadrilhas Prontinhas O fundo falso Já foi colado Ele só não tá reforçado E iniciou As minhas quadrilhas Nas laterais Cara Pra quem não tem Conhecimento Com essa área Isso é muita coisa Isso é muita coisa De verdade Agora de tarde Ela tinha até começado A fazer essas minhas quadrilhas Mas ela tem os compromissos dela Né? Ela teve que parar Só que você via Que o corpo dela Já tava cansado A força tava acabando Isso aqui exige Força física de você Até você acostumar a fazer Mas foi de um resultado Incrível Né? A partir desse processo aqui A continuação de uma cuba É muito rápido de fazer Tenho certeza Que no próximo dia De treinamento dela Ela vai finalizar Essa cuba Então Ó Eu só tenho uma coisa Pra te dizer É... Tá sendo uma das melhores Experiências Que eu já tive Na questão de treinamento aqui Não desmereço ninguém Que tenha vindo aqui Fazer um treinamento comigo Porque cada um Foi uma experiência única Mas receber Fazer Administrar um treinamento Pra uma mulher E ver o resultado Que eu tô vendo aqui Cara Vale muito a pena A gente começa a acreditar Que Muita coisa Tem sentido Na vida da gente E aí Muita coisa E aí Muita coisa Vamos lá. 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 Abração. Vamos lá. Vamos lá.